E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, só vou mostrar para vocês as entradas que tem no Jumper Ele tem uma USB 3.0 aqui do lado esquerdo e uma de vídeo aqui, não é aquela mini display Eu não tenho esse cabo aqui, então eu não cheguei a testar ainda Se alguém souber aí qual é o cabo, deixe nos comentários o link aí para a gente já ver onde comprar E aqui no caso do Multilaser tem um fone, uma USB também e o cartão de memória pequenininho ali E do outro lado, vou comentar mais uma coisa só depois em relação à carcaça deles Do Jumper, o cartão de memória do lado direito, uma USB, mais uma né O fone e o carregador E já do Multilaser, é uma mini HDMI, micro HDMI, não sei o nome Uma USB e o carregador aí Eu gostei desse micro USB, micro USB não, mini HDMI, eu tenho um cabo lá, então já estou usando Só para finalizar aqui, eu tinha comentado sobre a carcaça deles A do Jumper aqui, sim, ela é um pouco melhor, sabe? Por causa dessas bordas aqui, é praticamente igual do Lenovo Yoga Não sei quem conhece aí, a Lenovo tem uns notebook top aí E ele tem esse detalhe aqui, igual do Lenovo Yoga No caso do Multilaser também tem aqui, mas é só por dentro, sabe? Esse detalhe aí é só na parte de dentro, na parte de fora não tem Não que isso fique melhor ou pior, o computador Mas é bem legal, é bem atual E pegando ele assim na mão Vocês podem ver, pegando ele na mão assim O Jumper Cara, ele é um pouco maior, né? Então ele fica, parece uma prancha maior assim E já o Multilaser é mais compactozinho E... Ele assim, ó Os dois, estou apertando, ele dá uma leve afundadinha Mas é muito pouco Também assim Também não vou forçar, né? Esse aqui Ele... Assim, ó Vou te dizer que esse aqui é 95% igual, assim Em relação à pegada, assim Em relação a esse aqui Esse aqui parece muito Macbook Air, claro O Macbook Air, teoricamente, parece mais uma tábua Mais duro, parece até o Macbook Air Agora eu não me lembro, mas era isso Mas assim, ó Um não deve nada pro outro, né? É que esse aqui é dourado, assim Passa uma impressão diferente também Se esse aqui fosse prateado, de repente A impressão passaria a mesma, né? Só que a pegada, claro Obviamente esse aqui Ele é um milímetro mais fino E como ele é maior Aí a sensação que tem é que é uma É uma prancha maior, né? Digamos assim, falando E esse aqui é um milímetro mais grosso e menorzinho Então a sensação que tem é que é É mais compacto, assim, né? A pegada, assim Então, mas nem... Eu acho que assim, ó Os dois, um é tão bom quanto o outro Vou dizer que esse aqui é muito melhor Ou esse aqui não Esse aqui, se disser que esse aqui é um pouco melhor Mas esse aqui é de 95%, 96%, até mais Assim, ó Chega 98% igual, assim Em termos de qualidade Que não faz diferença também Os dois são bons, assim Mas é isso aí, galera É só um comentário aí Falar das entradas deles E do corpo Do corpo dos dois, né? Por esse vídeo é isso aí E valeu, pessoal Inscreva-se no canal E valeu, pessoal Vamos lá.